Olá pessoal, estou com mais um vídeo e hoje eu vou gravar um vídeo mostrando uma figura que eu fiz do Falcão, do Falcão do Soldado Invernal, do Falcão do Soldado Invernal de seriado, nós podemos ver, eu peguei o corpo do Capitão América de Lego e as asas do Falcão e também a cabeça dele, vocês verem como é possível fazer bonecos customizados diferentes a filmes ou séries, então foi possível conseguir fazer isso, eu poder mostrar para vocês. Esse é o teatro dele referente ao último episódio, o episódio 6, então vocês já devem saber do que se refere, do que se trata, então aí está a figura do Falcão vestindo a roupa de Capitão América.